Agora, eu quero fazer um checklist pra entender se você já passou por tudo que a gente passa aqui no trabalho. É um checklist Big Boss. Já chorou no trabalho? Já, pra caramba. Sério? Sério. Escondido no banheiro, posição fetal? Meu Deus, Deus, me ajude. Ah, não, eu choro qualquer coisa. Ah, mas de emoção, assim? É, é, chorar de raiva? Não, de... De merda. É, de senhor, tô com medo. Deus, deu balançando. Não, acho que não. Eu vivo nessa... Eu vivo aqui tanto tempo que pra mim tanto faz. Já teve uma grande prisão de ventre? Antes de uma reunião, ficou segurando e falou Obrigado, tá importada a reunião. Eu já saí correndo ao contrário. Falou, gente, tá tudo certo, aprovado. Tá tudo legal, tá aprovado, tchau. Ok, de versículo, obrigado. Já foi furtado pela Ana Furtado? Várias vezes. Você já se escondeu de alguém porque sabia que a pessoa queria pedir emprego? Porque se eu me escondo, imagina você. Já troquei de calçada várias vezes. Eu já trocou de calçada comigo, Boninho. Ah, acho que não. Graças. É, opa. Meu Deus do céu, será? Já falou alto numa reunião Eu Sou a Televisão? Eu gostei dessa. Eu gostei mesmo. Já falsificou atestado pra não participar de festa de final de ano? Pô, total. Se cinco anos eu tiver feito isso também, não. Não, tá tudo certo. Aliás, a festa esse ano é só a Tony Ramos, né? Já entrou num elevador com Galvão Bueno? Ele peidou e falou Vai criando um clima terrível! Já ficou barrado na catraca? Já, semana passada. E demitimos os responsáveis, né? Não, eu achei que eu tava demitido. A catraca chorando. Eu posso explicar, a culpa não é minha. Foram ordens de terceiros. Eu, eu conheço o que foi falar. Eu vou embora então, tá? Já que eu não vou entrar. Deus me livre. Fazer um silêncio na Globo. Bola de feno. Apocalipse chegando, não. Catraca parada em frente a Boninho. Deus me livre essa catraca. Você já, por exemplo, tava no banheiro uma vez, normal. Olha a moral que eu tô te dando aqui, ó. Normal. Tum. Vou ao banheiro. Não, pode... Pode aumentar. Pode... Tá bom. Aqui é normal. E entrou alguém que você sentiu que deu só um... Boa tarde. Alguém que deu só um... Quis dar um... Dá aquela, né? É, deu aquela quebrada de pescoço? É, às vezes acontece. É mesmo, o falcão encolhe, não. Dá um certo susto. Fica só com 20 centímetros, né? Por aí. Você já assistiu o Casa Kaliman? Eu tive que gravar a Casa Kaliman. Como é que cê tá? Mal. Como é que cê tá? Desculpa, Rafa, mas mal. Imagina, Rafa, eu te amo muito. Eu também adoro a Rafa. Te amo muito. Me arrependo. Vou te dar um DVD todas as temporadas pra assistir. Vou passar pela outra semana. Já saiu sem pagar do restaurante do Projac? Comer no Projac é difícil. Mas ser comida... Opa! Não, meu marido mora aqui. Não, meu marido mora aqui. Graças a Deus eu não faço novela, eu não conheço esse quarto, não. Olha, querida, é uma putaria que eu vou te contar. É. E você tem seus preferidos aqui? E por que eu não faço parte? Ok. E já falou, Boninho é o caralho, meu nome é José Bonifácio, porra. Boninho, quais as coisas que você fez que você acha que mais marcaram a TV? Ou aquelas coisas que você fala, cara, que eu queria muito ter tido essa ideia. Por que que eu não criei a Champions League? Cara, eu acho que eu fiz muito mais merda do que coisa boa. Não, o que é isso? Sérgio Malandro, por exemplo. Você que fez ele? Eu fiz. Ai, poxa. Thunderbird. Eu gostava do Thunderbird. Eu fiz. Eu gosto muito da Thunderbird. Então... É... Zig Zag. Eu fiz. Aliás, olha a diferença de hierarquia. Tem água no teu? Não tem porra nenhuma. É, eu tenho. Você ainda fica inseguro? Porque você é um cara muito respeitado, as pessoas ficam com medo perto de você. Você ainda fica assim, poxa, meu Deus, será que eu consigo? Não, exatamente porque eu acho que a grande brincadeira é você saber que você pode errar. Então é mais fácil você trabalhar com ele. Então pra mim tá tudo certo, assim... Por que que eu sou tão estressada então? Você tá tranquilão aí. Ah, milionário. Lembrei. Lembrei, lembrei. Você é responsável por muitos programas muito famosos. Ó, pode cortar na edição se não for verdade isso. Me falaram, tá? Tá bom. É verdade que você era a Priscila da TV Golosso? Eu... Tentei algumas vezes. O que que acabou? Os atores morreram ali dentro, né? Os atores foram...